São Paulo volta a ser por estes dias a capital latino-americana do estilo. Até 1 de novembro, o melhor da moda sul-americana e não só, passa pela passadera vermelha. A Fashion Week abriu em ritmo escaldante com a apresentação da coleção 8 do Inverno 2014 da Animal. A gente está mostrando uma coleção inspirada nos povos antigos da Grã-Bretanha, misturado com influências contemporâneas. A gente está buscando essa junção de uma estética antiga com uma coisa contemporânea. Nascida há mais de 20 anos, na Baía de Guanabara, a Animal leva o sol do Rio de Janeiro até mais de 500 lojas do mundo. As coleções de Tufi Dueck e Oshkellen também foram apresentadas no primeiro dia da Semana de Moda, mas foi o desfile de Uma Raquel Davidovitz que centrou todas as atenções. As habituais modelos foram substituídas por bailarinas da Companhia de Dança de São Paulo que deixaram a audiência esterrecida. Conhecida pelas suas linhas dinâmicas, modernas e por uma aproximação minimalista à cor, uma apresentou uma coleção voltada para o conforto. A São Paulo Fashion Week é o maior mercado de moda sul-americano, ponto de encontro para mais de 30 mil marcas que dão trabalho. A mais de 2 milhões de brasileiros se representam perto de 40 mil milhões de euros em exportações, segundo os dados da organização. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL